Não é novidade que eu venha investigado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era dispessoambicado E todos os todos sabem que eu gosto de dotado Todo, 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 todo Todo, todo, todo Eu gosto de dotado E eu gosto de dotado Não é novidade que eu tenho divulgado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era desculpa